Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e a gente vai conversar hoje sobre as minhas leituras do mês de junho. Eu li em junho seis livros ao todo, foram três livros físicos e três e-books. Alguns foram leituras conjuntas, alguns foram livros que eu li por mim mesmo, da minha tibiar, e também teve um livro aí, surpresa, que não tava na minha tibiar, que eu acabei lendo. Antes da gente começar, então, a falar sobre as minhas leituras do mês, já curtam o vídeo ali embaixo, também se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra vocês receberem os novos vídeos sempre que eu postar. Me sigam também nas minhas redes sociais, são todas Lucky Fischels, pra gente sempre conversar e ter uma interação melhor por lá. Vocês sabem também, antecipadamente, o que eu li, o que eu tô lendo, né, eu tô sempre conversando com vocês por lá. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, algum dos livros que eu vou mencionar aqui, ou qualquer coisa na Amazon de qualquer departamento, se vocês comprarem utilizando o meu link, que sempre fica ali embaixo na descrição do vídeo e também lá na abinha principal do canal, vocês me ajudam muito, né, contribuem muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Eu também tenho um projeto no Catarse, que é um projeto super legal, onde você pode me apoiar mensalmente de forma financeira, com valores simbólicos e receber algumas recompensas bem legais. A gente tem um grupinho exclusivo no Telegram que é super legal pros apoiadores, então a gente tá sempre conversando por lá, a gente tem também uma leitura conjunta mensal, os apoiadores também recebem alguns vídeos antecipados, enfim, são vários benefícios bem legais. Então não deixe de conhecer o meu projeto do Catarse. Então vamos lá começar a falar das minhas leituras do mês de junho. Em junho eu li Colin Hoover pela primeira vez, eu comecei lendo Confesse, que é um livro que não tava na minha tibiar, e eu queria ler Colin Hoover já há muito tempo, porque a Thaís, a Thaís Bergman é minha amiga maravilhosa, inclusive eu vou deixar o canal dela ali em cima nos cards pra vocês irem lá conhecer. Não deixem de conhecer o canal da Thaís, porque ela é simplesmente incrível, gente, ela é muito fofa, muito querida, o canal dela é maravilhoso, super engraçado, super divertido, e a Colin Hoover é a autora favorita da Thaís, e eu sempre quis ler um livro da Colin Hoover, né, por ser a autora favorita dela, e eu comecei por Confesse, que é um livro que tava disponível no Kindle Unlimited, e eu tinha ainda alguns dias do Kindle Unlimited, da promoção passada lá, de 3 meses de 1999, então eu resolvi ler Confesse, resolvi dar uma chance, e gente, eu fiquei muito surpreso, a escrita da bichinha é um negócio de outro mundo, e ela traz um plot muito legal, um livro New Adult, de uma moça que, assim, quando ela era adolescente, ela teve uma perda, né, do namorado dela, e agora adulta, ela encontra um outro carinha e tal, só que tem algumas coisas lá que fazem com que eles não podem ficar juntos, e é uma coisa, assim, muito séria, muito importante, é um assunto que eu nunca tinha visto ser abordado em um livro, nem dessa forma, nem de qualquer forma, sabe, é um assunto que às vezes a gente vê em filme, vê em novelas, e eu não posso falar porque é spoiler, mas é um assunto que é um plot twist do livro, que eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei na metade desse livro, e teve esse plot twist, e eu fiquei, nossa, cara, as motivações da personagem, pra ter as atitudes dela, os outros personagens também, é muito incrível, e fala também sobre a gente ter relacionamentos que são abusivos na nossa vida, relacionamentos tóxicos pra gente, não só relacionamentos de casal, mas relacionamento com pessoas de família, ou com pessoas que a gente já conhece há muito tempo, e tem aquela relação, assim, mais por conveniência e tal, ele fala de tudo isso de uma forma maravilhosa, tem um vídeo aqui no canal falando como que foi essa minha experiência lendo Colin Hoover pela primeira vez, vocês podem acessar o vídeo clicando ali em cima nos cards. Em junho eu também li Gótico Mexicano, essa foi a leitura do projeto do Catarse, né, do mês de junho, então a gente leu juntos esse livro, e foi muito legal essa experiência lendo em conjunto com o pessoal do Catarse, foi muito legal também ler o livro, porque eu amei demais, a história desse livro se passa no México dos anos 50, ele tem uma ambientação, assim, bem gótica, uma ambientação inspirada em o Morro dos Ventos Vivantes, em Jane Eyre e tal, e a nossa protagonista aqui, que pra época dela, ela é muito à frente do tempo dela, né, a Noemi, ela vai visitar a sua prima, que acabou de casar e tá morando num casarão gótico lá, com um marido estranho, com a família dele que é super estranha, então tem muitos mistérios, coisas acontecendo naquela casa, que deixa a gente instigado o livro inteiro, sabe, a gente quer saber o que que tá acontecendo naquele lugar, é uma coisa muito louca, assim, porque a Noemi começa a ter uns pesadelos, tem coisas que ela não sabe se são reais e tal, ou se aquela casa é assombrada, sabe, e a gente fica o tempo inteiro querendo descobrir, e a escrita da autora é muito maravilhosa, a ambientação que ela traz aqui, sabe, o embasamento histórico, né, e a ambientação do México também é muito legal, traz muita coisa da cultura mexicana, traz coisas relacionadas à representatividade latina da personagem, né, que também é uma representatividade latina da autora, que é uma autora mexicana, e essa edição da Dark Side tá lindíssima, gente, tá maravilhosa, olha só, sério, tá assim, fantástica, olha isso, sério, tá muito linda. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem, é um vídeo sem spoilers, então podem assistir tranquilos, pra ver se eu convenço vocês a lerem Gótico Mexicano, porque vale muito a pena. Acho que o único contra aqui, né, o livro tem muitos prós, acho que o único contra é que faltou um pouco de revisão da Dark Side, sabe, o livro tem muitos errinhos, muitos, 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 e isso incomoda um pouco durante a leitura, mas mesmo assim, é um livro que vale muito a pena. Um outro livro que não tava na minha TBR, que foi uma surpresa pra mim, que eu também aproveitei aí o meu Prime Reading, né, que eu sou assinante do Amazon Prime, foi A Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro que eu queria ler há muitos, muitos anos, e é engraçado que todo mundo fala que, ai, que é um livro muito difícil de ler, que é um livro grotesco e tal, na verdade ele não é um livro, né, ele é uma novela, ele tem menos de 100 páginas, e todo mundo falava que era muito difícil e tal e tal, aí eu baixei ele no meu Kindle, né, pelo Prime Reading ali, e aí, tipo, li as primeiras páginas, aí eu fiquei, nossa, gente, a escrita do Kafka não parece difícil, assim, parece uma escrita gostosa e fácil de ler, e, gente, foi um livro que me surpreendeu muito, e eu acabei dando 5 estrelas pra ele. Ah, eu esqueci de falar que eu também dei 5 estrelas pra Gótico Mexicano, e também dei 5 estrelas pra Confesso, da Colin Hoover. Mas, voltando na Metamorfose, eu dei 5 estrelas pra ele, né, e, nossa, gente, foi uma surpresa muito grande, é a história de um rapaz que ele acorda um dia, ele se transformou num inseto gigante, lasqueiroso e tal, e aí ele deixa de ir pro trabalho, e aí a família dele não sabe o que tá acontecendo, até que a família dele descobre, né, que ele se transformou num inseto, e ele passa de o cara que ajuda na família ali, que ajuda a compor a renda, né, ele passa a ser um estorvo pra família, a família tem vergonha dele, não quer nem que os empregados da casa vejam ele, sabe, então é muito incrível ver o como ele muda, assim, pra família dele, sabe, ele se torna realmente um peso pra eles, e o livro traz muitas lições, assim, muito importantes, muitas lições bem fortes pra gente, sobre essa questão da pessoa que se torna um estorvo, até, por exemplo, uma pessoa que ficou idosa, que tá doente, né, uma pessoa acamada, uma pessoa vegetando, e faz a gente pensar nisso, sabe, como que tá a nossa humanidade, como que a gente encara as coisas, encara as pessoas, né, pessoas que já foram tudo pra alguém, e elas acabam um dia se tornando um estorvo, e isso é bem triste, e é bem trabalhado no livro, apesar de ser bem curtinho, nossa, é muito impactante, eu amei todo o desenvolvimento do livro, o desenvolvimento de todos os personagens, a relação dos personagens, né, da mãe do protagonista, em relação a ele ter se tornado esse inseto, da irmã dele e tal, as pessoas tentando ajudar ele no começo, mas também ter medo, também ter pavor ali, ter aquele asco dele, né, ter aquele nojinho, assim, por ser um inseto e tal, e como eles começam a mudar coisas na casa, por causa dele, e, ai, gente, eu fiquei muito surpreso, muito surpreso, quero muito ler mais coisas do Kafka, tô bem empolgado pra ler coisas desse autor, e realmente, assim, me surpreendeu demais. E, gente, olha quem finalmente leu, Laços do Espírito, o quinto livro de Academia de Vampiros, que estava nas minhas últimas, sei lá, três TBRs, sempre colocava e nunca lia, eu finalmente lia, eu resolvi criar vergonha na cara, eu pensei, gente, eu vou focar nesse livro, vou ler ele, e é isso. Gente, que livro bom, pra mim foi o melhor livro da série até agora, né, são seis livros ao todo, e agora em julho eu pretendo ler o último, né, finalizar a série, fazer um vídeo pra vocês falando sobre a série, e, nossa, sério, me surpreendeu demais, 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 tem uma coisa que acontece lá no terceiro livro, um plot que muda tudo na história, e aqui é focado nisso, e a gente descobrir mais sobre os poderes também dos vampiros, porque os vampiros aqui tem poderes de água, de fogo, de terra e de ar, se eu não me engano, e também do espírito, que tem a ver com cura e tudo mais, e tem tudo a ver com isso aqui, e tem invasão de prisão, e tem muitas tramas, muitas coisas muito doidas, assim, a protagonista, né, a Rose, que eu acho maravilhosa, uma das minhas personagens favoritas, assim, desses livros jovens, né, ela é uma personagem que ela é muito engraçada, muito divertida, ela é muito, assim, determinada, vai atrás das coisas que ela quer, sabe, faz umas coisas, assim, muito loucas, né, ela tem umas atitudes, assim, bem impulsivas e tal, e ela é muito incrível, e aqui ela tá mais doida do que nunca, e, nossa, isso resultou num livro maravilhoso, eu só não gostei de uma coisa aqui em relação ao romance, porque eu acho que o par romântico dela acabou tendo, assim, atitudes que eu não gostei, e eu entendo o porquê e tudo mais, mas eu achei ele muito babacão com ela, muito escroto, mas tirando isso, assim, nossa, gente, que livro bom, que livro incrível, ainda bem que eu li ele, que eu não enrolei mais, ansioso pra ler O Último Sacrifício, que é o sexto e último livro da série Academia de Vampiros, então vem aí em julho, e aí depois eu quero ler a série Bloodlines, né, eu já tinha lido Laços de Sangue há uns anos atrás, e quero reler ele pra continuar lendo a série Bloodlines, né, continuar aí nesse universo vampírico da Richelle Meade. Ah, e eu dei, eu acho que 4 ou 4 estrelas e meia pra esse livro, eu acho que eu só despontuei ali por causa dessa coisinha em relação ao romance e tal, mas fora isso, gente, sério, se vocês puderem, se tiverem a oportunidade, leiam essa série, porque é uma série de vampiros muito boa. Eu também fiz uma leitura conjunta, agora em junho, com a Maria João, que é lá de Portugal, ela tem um canal chamado Livros Gosto, que eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, e a gente leu juntos Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que é o segundo livro da trilogia da Stephanie Perkins, que tem o primeiro livro, que é Ana e o Beijo Francês, aí o segundo que é Lola e o Garoto da Casa ao Lado, e o terceiro que é Aila e o Final Feliz, então eu li Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Lola é um romance adolescente, assim, bem mais puxado pro adolescente mesmo, onde a protagonista, Lola, ela tem pais homoafetivos, e aí tem bastante representatividade em relação a isso no livro, e eu achei isso muito legal, é tratado de uma forma muito bonita, de uma forma muito respeitosa, gostei muito, eu achei muito legal que a protagonista, ela tem uma personalidade diferente, ela usa perucas, ela mesma faz as próprias roupas dela, e tem plots relacionados a isso na história, eu só não gostei que, assim, ela tem um namorado e tal, e aí esse namorado é super legal, super assim, um namorado modelo e tal, aí de repente a autora começa a colocar coisas negativas nele, até que a gente começa a desgostar um pouco dele, pra que a gente goste do próprio garoto da casa ao lado, né, do vizinho lá, que é pra ser o par romântico e tal, né, eu não vou dizer o que que acontece em relação a esse par romântico, mas eu não gostei muito do tal vizinho, eu achei ele meio esquisito, e esquisito literalmente, porque o nome dele é Cricket, que é grilo em inglês, e isso é muito bizarro, e ele meio que vive na sombra da irmã gêmea dele, que ela patina no gelo, se eu não me engano, e ela vai pra competições e tal, ele tá sempre atrás dela, ele é sempre a sombra dela, e nunca a família dele decide sobre as coisas que ele quer, sobre as coisas que ele precisa, é só tudo pra ela, sabe, ele realmente é a sombra dela, assim, como que eles já tiveram no passado, né, como que eles se conheceram desde que eles se tornaram vizinhos, assim, achei legal essa interação dos personagens, gostei que o livro traz também coisas relacionadas à família, né, a mãe biológica da protagonista, né, já que ela tem os pais homoafetivos e tal, e como ela tem esse carinho pelos pais, né, e fala muito sobre essa questão de, tipo, ah, não é que um seja o pai, outro seja a mãe, os dois realmente são os pais dela, sabe, e é muito legal, assim, mas eu acho que é um livro que ele ficou muito no superficial em alguns momentos, principalmente no romance, foi umas coisas muito bobinhas, assim, outra coisa que eu achei legal também é que aparece a Anna, né, de Ano e Beijo Francês, e o pai romântico dela, que eu não vou dizer quem é, e pra não dar spoilers de Ano e Beijo Francês pra vocês, mas é legal ter essa interação dos personagens, né, eles transitando, assim, entre os livros, acredito que no Islay, o Final Feliz, vai ter também essa transição entre os personagens aparecendo lá, e foi um livro, assim, que realmente eu achei, tipo, ok, sabe, eu dei três estrelas ou três estrelas e meia por aí pra esse livro, gostei dessa questão da representatividade, LGBTQIA é mais que tem no livro, gostei dessa questão da protagonista ter, assim, uma personalidade, né, dela se vestir de jeito diferente, dela costurar as próprias roupas e tal, essas coisas, assim, eu achei legais, mas o livro não passou muito disso, sabe, não teve mais nada, assim, que fosse pra eu dar uma nota maior. E por fim, gente, eu li a minha maior surpresa de junho, que foi Sereia, o primeiro livro da trilogia Sereia, da Trisha Rayburn, eu achei que esse fosse ser um livro, tipo, Lola, assim, tipo, um romance adolescente e tal, com sobrenatural, mas não, ele é um livro que ele é meio thriller em alguns momentos, ele tem umas cenas, assim, tristes, ele tem umas cenas um pouco até assustadoras em alguns momentos, algumas cenas que deixam a gente meio aflito, tem assassinatos aqui acontecendo numa cidade, né, na cidade de Winter Harbor, que é a cidade onde a protagonista tem uma casa de veraneio, lá perto de um lago, e também tem marina, tem mar, eu amo esse negócio de mar, de marina, de barco, eu adoro essas coisas, assim, bem verãozão, sabe, eu acho muito massa, foi muito legal ler isso, e a gente fica sempre intrigado com os mistérios que tem aqui, aí tem uma personagem que sempre quando a protagonista chega perto dela, ela sente dor de cabeça, essa personagem é estranha, a gente não sabe se ela tá envolvida com essa questão dos assassinatos e tal, a gente fica muito curioso pra saber o que que tá acontecendo naquela cidade, por que que as pessoas tão morrendo em condições tão estranhas, né, são sempre homens que tão morrendo ali, e a gente não sabe por que que eles tão morrendo, eles morrem com um sorriso no rosto, tipo, morrem assim, sabe, é um negócio muito louco, e aí a gente começa a descobrir um pouquinho da mitologia das sereias, a gente começa a descobrir um pouquinho do passado, da protagonista, né, dela, da relação dela com a irmã dela, da relação com os vizinhos que ela tem aqui nessa casa de praia também, e a proximidade que ela tem com o pai dela, e a não proximidade que ela tem com a mãe dela, então tudo isso faz a gente ficar juntando pecinhas ali, formulando coisas, então eu descobri muitas coisas desse livro aqui, muitas coisas do plot eu descobri, mas porque eu realmente descubro coisas de livros de mistérios, tipo a Gata Christ e tal, eu tô sempre descobrindo assassino, mas assim, gente, me surpreendeu muito mesmo assim, porque eu não esperava que fosse ser um livro com essa pegada mais de mistério, de policial, de encontrar uma pessoa desaparecida também, então foi muito massa, a mitologia das sereias aqui também é bem legal, não é aquele tipo de sereia com caldo e tal, mas sereias que tem também poderes, e nossa, gente, é realmente muito massa, eu tô muito empolgado pra ler Encanto, que é o segundo livro da trilogia, que tá na minha tibiara agora de julho, daí quando eu terminar a trilogia, eu vou fazer um vídeo falando sobre a trilogia inteira pra vocês, e também pretendo fazer um vídeo falando só sobre livros de sereias, né, porque é uma das minhas criaturas mitológicas aí, folclóricas favoritas, né, eu amo sereias, quero indicar livros, séries, filmes, tudo de sereia pra vocês, então sereia sim foi uma grata surpresa pra mim, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, só tiveram algumas pontinhas soltas que a autora deixou, num sentido de que ela poderia ter elaborado melhor, e que algumas coisas não fizeram muito sentido, ou que não tiveram uma explicação muito lógica, assim, que foi meio, mas tirando isso, assim, um livro incrível, eu amei demais. Então esses 3 livros físicos aqui, e esses 3 e-books aqui, foram as minhas 6 leituras do mês de junho, não esqueça por favor de clicar em gostei ali embaixo, se você gostou desse vídeo, de se inscrever no canal também, e ativar o sininho pra receber os novos vídeos, se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, ajuda muito com que o meu canal cresça, e também uma outra forma de você me ajudar, é comprando na Amazon, utilizando os meus links, estão sempre ali embaixo na descrição, é um apoio muito grande que vocês podem me dar, outro apoio também é vocês conhecerem o meu projeto do Catarse, que é um projeto super legal, como eu falei no início do vídeo, onde a gente tem leitura conjunta, grupinho no Telegram, vídeos antecipados pros apoiadores, uma forma de você contribuir aqui, financiar o meu trabalho no YouTube. Também tô nas redes sociais, todas luckfishers, me sigam lá pra gente continuar sempre conversando, continuar sempre em contato, e vocês saberem aqui as novidades do canal em primeira mão. Realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente se veja no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!